Um porrozinho não faz mal ninguém Quando eu te der um sorriso tu me dá um beijo Vai pirar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí E deixa a página virar, é E deixa o coração em posse, já abre E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando sentimento, no movimento E do carinho que a gente fez Coisa linda